Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Dar as nossas mãos e nos divertir No safari descobrir qual a cor da zebra Não se sabe ao certo Será que ela é branca e preta Ou será que é o inverso? Olha o elefante, quantos quilos tem Ele dorme, dorme, dorme Amém. Posso dizer uma coisa louca? Quer casar comigo? Posso dizer uma coisa mais louca ainda? Sim! Música Jack! O quê? Espera! O que é que foi? Eu estou... Eu também te amo, amor! Não! Não! Eu disse que eu estou... Tá! O quê? Eu disse que eu estou grávida! Você vai ser papai! Eu disse que... Eu disse que isso vai acontecer... Eu disse que tudo vai ser fácil... Isso vai ser fácil... Eu disse que tudo vai ser fácil... Eu disse que com todo... É a única coisa que acontece... É a única coisa que vai ter com nós... Quando nós morrer... Nós mantemos a amor em nosso lugar... We made these memories for ourselves Where our eyes were never closing Não consigo olhar no fundo dos seus olhos Enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento Bem devagar, outra vez Ele chegou, ele chegou! Novo príncipe nasceu! Vamos ver o príncipe! Vamos, vamos de pressa! Pra não me entregar As loucuras que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar É a carinha do papai Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira a nosso favor A consequência do destino é o amor Pra sempre Vou te amar Mas que coisinha fofa! Ai que vontade de morder! Você não entenda Essa coisa te fazer um mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Te amo pai Também te amo filhote Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Sabe Sidney Você arranjou uma boa família aqui Família de verdade É? Eu dei muita sorte Que coisa mais linda Eu estou tentando voltar Antes de tudo Eu vou te dar o meu melhor Não vai me dar o meu melhor Não vai me impedir Mas a divine intervention Eu reconheciar É minha turn Eu vou te dar o meu turn Eu vou te dar o meu turn Mas eu não vou te dar Eu não vou te dar Não mais Não mais Eu não posso Eu posso te dar Eu vou te dar Ai, mas que coisinha mais fofa Que coisinha Você é o maior gatinho Me diverte pra caramba Eu tenho certeza Eu tenho certeza Eu tenho certeza Não tem necessidade Eu tenho certeza Eu tenho certeza Eu vou te dar Bate palminha Parabéns Pra você Que lindo, mamãe Cadê? Faz o parabéns pra mamãe